Cheguei! Oi! Tudo bem? Tá, tá. Seguinte, Claudinho tá aqui. Olha, Claudinho. Eu tô falando baixo porque eu já tenho uma missão pra você. Fala. Nem chegou, eu já quero aprontar. Agora melhor... Seguinte... O que que acontece? Eu não sabia que você vinha. Só eu e o Claudinho, certo? Certo. E eu pensei, como a gente dormiu tarde, provavelmente ele vai acordar meio-dia. E agora, tipo, 10 horas ainda, eu pensei em uma coisa que nunca foi feita, Claudinho. Qual? Ela simplesmente, enquanto meu irmão está dormindo, ela vai entrar embaixo da coberta e vai começar a dormir com ele. Só que daí acho que dá pra ela dar umas cutucadinhas. Ele vai um susto, pensa, dorme sozinha, acorda com alguém. No começo acho que ele não vai entender. Ele pode pensar que talvez seja eu ou você, tipo, zoando. Mas ele vai pensar que é a Camila. Nossa, verdade. Camila... Vamos ver a sombra. Vamos ver. Vamos ver. Ah, você sabe que eu não passo assim. Mas eu sempre quero ir pra onde você não... Mais difícil. Ah, então faz o seguinte. É. Você vai se tendo transportar pra cá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Uma mágica. Vai ali, vai ali. Você acha que não funciona? Não. Um. Dois. Três. E... Eu disse pra você, Claudine. Descortei. Confia em mim. É a mágica. Harry Potter. Agora passa, né? Harry Potter. Eu acho. Ah, só falta eu não passar. Não passar. Tá meio estrado na bunda, assim. Dá uma raspadinha, né? Bom. É... O que que é a intenção? Ele não perceber de início que você tá lá. Ele achar que é outra pessoa. Deixar o deito quietinho, né? Primeiro. É. Dá uma... Você pode se mexer um pouquinho, assim. Dá uma passada no cabelo dele. É lá. Um cafunézinho. Um abracinho. Depois dá um beijinho só no pescocinho. Vai ficar com uma vergonha, que vocês não tem noção. E vocês gostam quando o meu irmão fica envergonhado. Então essa é a missão desse vídeo. Tá bom. Você acha que a gente entra por aqui ou por lá? Acho que é por lá, né, senhor? Abre devagarzinho a porta não faz barulho. A gente já deixa um pouquinho aberto pra dar a luz certa. Pra você conseguir tirar bem. Sim. Tá preparada? A gente vai gravar. A gente vai gravar. A gente vai gravar. Tá preparada? Tô, preparada. O Lucas vai sonhar com a Camila. Ai, gente, que vergonha. Sim. O macarrão pode. Ai, deixa comigo. Ele é uma bolsa. Olá. Fica aqui isso. Gente, pode ser ligue, gente. Fica aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acorda amor. Bom dia. Bom dia. Mano do céu, pelo amor de Deus. Que susto. Bom dia. O que você está fazendo aqui? Como assim que eu estou fazendo aqui? Nossa senhora. Eu dormi aqui. Mas não é de acordar. Como que você veio parar aqui? Meu Deus. Eu passei, eu meti aqui. Tá louco. Como assim você não lembra? Eu estava aqui, você não sentiu? Não percebeu? Não, é sério que você veio parar aqui. Lucas, eu dormi aqui. Tá louca? Acabei de acordar com você do meu lado aqui, mano. Você não sentiu? Fiz cafuné, dormi abraçadinha. Não, acabei de... Lucas. Gente, o Lucas não acorda, Lucas. Ela acabou de chegar. Lucas. Ela acabou de chegar. Ele não lembra. Eu não aguento você, Zé. Sabia que você estava cansada, senão ela... Ela se mexeu. Ela se empurrei, vestiu o seu cabelo. Eu falei, ela vai ter um... Não guia. Ela fala, caralho, ele acorda, não é possível não acorda. Não, eu queria ir acordar. Eu queria ir acordar. Eu estava, acho que, na brisa. Nem senti. Nossa. Que horas foi dormir ontem? Nossa, foi muito tarde. Tarde, com certeza. Porque aqui é sono pesado. Sabia. Sabia que ele ia acordar uma hora da tarde. Você gostou da bolsa, né? Ai, eu não largo a bolsa. Se fizer, eu compro, tá parcelado. Tô louco. Eu não vou, tá dormindo? Gostou da surpresinha, Lucas? Você assustou, Zé? Nossa, puta susto, Zé. Você é louco? Do nada, velho. Nossa, eu não sabia. Eu empurrei ele uma hora assim, aí ele nem se mexeu. Continuou na mesma. Você não acorda, Zé. Eu sou solento, né? Quando ele se assustou comigo, eu me assustei com ele. Mas deu certo, hein, Claudinho? Deu certo. Pra vocês terem noção, a gente chamou ontem a Camila, e hoje ela já conseguiu ouvir. Cheguei. Tava com saudades da Camila, gente. O pessoal tava com saudades dela. Nossa, eu tava com ó... Tava com saudades de gravar. Ela abandona a gente. E aí, Luqueta? E aí? Agora você tem um monte de bagagem lá pra tirar a Luqueta do carro. É, vou tirar as bagagens. Vou voltar pra dormir um pouquinho quando vocês fazem isso. Tá bom, eu acho que vou dar uma desfilada com a minha bolsa. Ai, porque eu fui entregar essa bolsa pro Bruno. Não fala. Camila, essa bolsa? É. É dele agora. Ela pediu pra mim. Bom, combina com o estilo dele. Combina. Ficou melhor do que em mim, Bruno. Faça uma travessura. Ó, Eron. Camila não deu oi pra você. Oi, Eron. Que saudade. Eron. Vem cá. Ele nem tá ligando pra mim. Eron. Você conhece ela ou ela? Claro que conhece, né, Eron? Eron. Como é a Camila? Tipo, ele ficou o maior amigo dela. Daí no outro dia que ela veio aqui que ela demordou ela. Foi. Ele me amava do nada. Vamos agora. Eron. Meu esmalte pode arrancar. Eron. Pode morder. Não, Luqueta. Lucas, não pode. Porque senão ele não liga pra mim. Vem, Eron. Morde ela. Pega, Eron. Eron, não pega. Eu confio em você. Ó, que brava. Ó, avançou. Ó, avançou. Era um... Lucas. Lucas, ele tá... Oi. É culpa do Lucas. Olha, Jureia da Silva. Melhor barbeiro do Brasil. Jureia, Gabriel, Cine Jureia. E é culpado, menino. É meu celular. É meu celular. Cobrança. Bom, rapaziada, a Camila vai ficar essa semana aqui gravando com a gente, certo? Vai ter muito vídeo, então comentem aqui os vídeos que vocês querem que a gente grave com a Camila, né? Isso. É. E é isso, rapaziada. Estava com saudade. Chamou, ela tocou, ela veio. E... Vamos gravar muito, né? Muito, muito, muito. Né, Claudinho? Sim, senhor, senhor. Marcha. Marcha. Quantos vídeos de hoje? Quantos vídeos de hoje? Bom, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Mais uns seis, sete, oito, nove. Marcha. Marcha. Máquina. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora estamos rumo a 10 milhões, cara. Já? Placa de diamante. Então é isso, estamos juntos. Vida boa aí. É nóis. Acorda, Luqueta. 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 Acorda, Luqueta.